Welcome to my radio Sintonizando com rapidez Procurando o som perfeito Sintonizando e percebendo o som perfeito Mais uma vez Come on! Uh! Uh! Come on! Vagando na onda Não achou nenhum beat Sem te rir, te rir, sem te pedir My radio Uh! Uh! My radio Uh! Yes! Using my radio for your pleasure Is my radio to dance, 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 dance No need more attention My radio, 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 radio Oh! Oh! Como um vicio que chega rápido Welcome to my cocaine Vai esquentar, gritar, será trágico Com os caras de bunda Saindo um brasil, tudo bem Vagando na onda Não achou nenhum beat Sem te rir, te rir, sem te pedir My radio Oh! Uh! 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 My radio Oh! Uh! 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 My radio Oh! For your pleasure Is my radio To dance, 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 dance Low need more attention My radio 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 Welcome to my radio Vagando na onda Não acham nenhum beat Sinte-Rit-Rit-Sinte-Beat my radio Vagando na onda Não acham nenhum beat Sinte-Rit-Rit-Sinte-Beat my radio 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 Come on Ah Ah Yes, sir My radio Ah Ah Come on You see my radio for your pleasure Is my radio to dance Dance, 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 dance No need more tension Is my radio for your pleasure Is my radio to dance Dance, 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 dance No need more tension My radio 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 Come on Radio 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 Come on My radio 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 You see my radio Come on My radio 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 Come on To my radio Welcome to my radio I I I I I We Obrigado.